Olá, me chamo Diogo Londero da Silva, sou professor no Departamento de Engenharias da Mobilidade do Campus Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador do projeto intitulado Desenvolvimento de Compressores e Bombas para Condicionamento de Ar e Gerenciamento Térmico de Veículos Elétricos, que pretende se desenvolver em conjunto com a empresa Nidec, que é detentora da marca Embraco de Compressores, atendendo a chamada de pesquisa desenvolvimento e inovação 4.2022. De um modo geral, observa-se que a frota global de veículos elétricos aumentou significativamente nos últimos anos. Por exemplo, esse gráfico mostra que entre 2016 e 2020, a frota de veículos elétricos aumentou de 2 milhões de unidades até 10 milhões de unidades. Além disso, com base em projeções, estima-se que em até 2030 o número de unidades da frota supere a marca de 200 milhões de unidades. Quando substituímos o tradicional motor a combustão de um veículo por um motor elétrico, outros subsistemas passam a ser impactados, como por exemplo o subsistema de condicionamento de ar. Dentre as principais diferenças existentes entre essas tecnologias, observa-se que no carro elétrico o compressor deixa de ser acionado da maneira tradicional, como no carro a combustão, utilizando um sistema de correia e polia que conecta o compressor de sistema de condicionamento de ar com o motor do carro e passa a ser acionado de maneira totalmente elétrica. Além disso, no carro elétrico não existe uma quantidade significativa de calor rejeitado, como no carro a combustão, o que dificulta a climatização do automóvel no modo aquecimento. Isso aumenta significativamente o consumo de energia do veículo elétrico, quando ele necessita do modo de aquecimento, o que reduz ainda mais a sua autonomia, que em média já é 30 a 40% menor que a do carro a combustão. Além disso, observa-se que no carro elétrico, para aumentar a eficiência e a vida útil do conjunto de baterias, é necessário mantê-las dentro de uma faixa de temperaturas ideal. Isso faz com que o sistema de condicionamento de ar passe a ter uma função adicional que consiste no controle da temperatura desse banco de baterias por meio da circulação de fluidos secundários e utilização de bombas hidráulicas. Com base nesses fatos, este projeto estabelece como objetivo geral o desenvolvimento de um compressor scroll elétrico e uma bomba hidráulica elétrica necessários para o funcionamento do sistema de climatização e gerenciamento térmico do conjunto de baterias de veículos elétricos. Como condições de contorno e requisitos para o desenvolvimento será considerado o caminhão elétrico. O prazo de execução é de 36 meses e as propostas aderente à linha 5 do programa Rota, Subdivisão, Propulsão Alternativa a Combustão, especificamente a linha temática I, que consiste no desenvolvimento de sistemas e componentes para eletrificação de veículos pesados, como ônibus e caminhões, e eletrificação de veículos e máquinas agrícolas. Para atender o objetivo estabelecido, a execução do projeto contará com parte da infraestrutura já disponíveis nos laboratórios Polo, LVA, LIAI e REVE e também da empresa NIDEC, que juntos contam com câmaras climatizadas, câmaras reverberantes, câmaras semi-anecoicas, túneis de vento e uma série de outros equipamentos de medição. A equipe estabelecida tem experiência na área de condicionamento de ar, comprovada por publicações científicas e trabalhos realizados em conjuntos com empresas do setor e também em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de compressores e bombas hidráulicos. Tal equipe é composta por nove especialistas da NIDEC, sendo esses mestres, doutores e engenheiros, seis professores da ICT, três técnicos e contempla a contratação de dez graduandos, seis mestrandos e dois bolsistas de incentivo à inovação. Os resultados esperados após a execução dessa proporção são o desenvolvimento de um compressor elétrico do tipo scroll e uma bomba hidráulica elétrica, ambos testados em um caminhão elétrico, atingindo o grau de maturidade tecnológica TRL 7, o desenvolvimento de procedimentos para avaliar o desempenho energético e acústico de compressores utilizados em veículos elétricos, a identificação de estratégias de gerenciamento térmico do veículo elétrico, que garantam tanto o conforto térmico, como também a manutenção da temperatura do conjunto de baterias, aumentando assim a eficiência energética global do sistema. A capacitação de recursos humanos, tanto na ICT como na empresa, o depósito de patentes e também a divulgação dos resultados na forma de publicações científicas. Muito obrigado.